Oi e aí galerinha do YouTube é mais um vídeo aí para vocês aí ver né talvez isso pode possa estar acontecendo caminhão de vocês lembrando aqui ó 24 280 no Volkswagen Constellation certo tava perdendo aceleração sem força o que foi que foi feito procedimento só trocamos o filtro de racol e o filtro combustível certo lembrando que o filtro diesel fica aqui você pode folgar com uma cinta de tirar filtro aqui ó ou se não com uma chave soquete né se não me engano passa que é 36 ok tira o filtro combustível aqui é um refil que tá aqui dentro certo só que primeiro como é que você faz você vai somente tirar a tampa né tirar a tampa e tira o filtro diesel ok aí você vai agora para o filtro racol pronto filtro racol lembrando que eu arrudei eu rodeei o caminhão filtro né tá aqui o filtro racol vocês vão trocar esse filtro racol aqui certo eu consigo mostrar vocês aqui a referência dele né que já ajuda não tô encontrando a referência dele não não tem não atenção pessoal eu não tava dá para encontrar referência não mas eu troquei o filtro racol ou seja eu removo ele encho ele de óleo diesel e coloco de volta certo feito isso aí lá eu vou tirar a tampa tira o filtro diesel o racol o refil né de dentro tiro ele que que eu faço pega o filtro novo coloco encaixa o filtro novo dentro não bota tampa não certo aí vim para cá e bombeu aqui é bombear até vou mostrar lá vocês até o desinche né você botar o refil do filtro quando eu disse passar um pouco você vai encaixar a tampa né e apertando e continua bombeando lá aí vai apertar vai apertar né não vou bem muito não para não começar de borrar e molhar tudo aqui né não faça isso não então apertou continua bombeando ok continua bombeando feito isso funciona o caminhão certo ele vai pegar funcionar fica bom lembrando que esse procedimento é para qualquer caminhão sem injeção eletrônica qualquer um certo motor série 12 scania volvo que tiver qualquer um perdeu força aceleração logo de início se troca os filtros diesel filtro diesel o racol beleza lembra não é se inscreve no canal pessoal ative o sino que eu tô sempre fazendo esse vídeo aí bem legal beleza